Não é fogo legítimo essa chama, como é falso e forjado aquele mármore. O que brilha no altar é luz de lâmpada. Não se sabem os frutos pela árvore. É o que penso, diante da coluna de cimento pintada como mármore, sustentando, entre outras, a fortuna espiritual nos vácuos dessa igreja. Ver as coisas de Deus em forma humana, tantas fachadas, ritos, não que seja má em si a presença do sensível, germinando entre o bem que a alma enseja, e também de que modo que intangível entidade oferece-se a que entenda a humana razão, sem a carne viva de algo como esta igreja. Esta tenda, circundada de espinhos e deserto, fosse ela só espírito. A contenda, porque veio sofrer, seria um incerto jogo de luz e sombra, nulo aos homens. Vejo aqui deste banco, bem de perto, como é frágil a estrutura, como somem, ofuscados por cores e tamanhos, os dois olhos de Deus, sem cor, que luzem. Ou talvez são os meus, que em meio ao sonho impregnante do mundo como ideia, não conseguem, se não ver, quanto é estranho ter a carne do eterno entregue em ceia, a manada inclemente, que tem fome de sofrer, e que sofre nessa teia asquerosa, sem mal saber-lhe o nome. É hora da comunhão, que longa fila, pedem as almas sofridas que ele as dome. Eu não vou até lá, não estou tranquila, ou serena, que possa receber em meu corpo este corpo. Se vacila, minha fé, é que os olhos sabem ver melhor que o coração sabe entregar suas correntes à redenção no ser. E, no entanto, percebo o quanto há de amor puro, de pura expectação nessas faces cansadas que lhe dá a luz, não porque saibam de antemão compreender o mistério que as consome, mas por somente ansiarem a exaustão no calor dessa luz, que aos olhos some. E, no entanto, percebo o quanto há de amor puro que o coração sabe.